FM e TVCHD, RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. ETC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, Autoridade de Registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. RBM Tecnologia em Certificação Digital, Autoridade de Registro Seriana, Autoridade de Registro Seriana, Autoridade de Registro Seriana. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, Autoridade de Registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 10 de janeiro e o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Colônia de Férias tem início nesta segunda-feira na Rede Municipal de Ensino. E Três Lagoas registra mais de 170 casos de Covid somente na primeira semana de janeiro. Mato Grosso do Sul registra mais duas mortes por H3N2 e 573 novos casos de Covid. Programa de parcelamento de débitos começa dia 17 de janeiro. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana, bom dia a todos. O sábado foi marcado por uma mega-operação na campanha de vacinação contra a Covid e a influenza. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Isael, vamos agora com o destaque da Tati Simon. Tati, seu destaque para esta segunda-feira. Bom dia. Olá, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco eu trago informações de uma pesquisa feita pelo PROCON de Três Lagoas. Levantamento de preços em laboratórios aqui da cidade dos exames de teste para a Covid, viu? Variação de preço de até 100%. O consumidor precisa ficar atento. Os detalhes é já já no RCN Notícias. Vamos agora com o destaque da Dai Oliveira. Seu destaque para hoje, Dai. Bom dia. Olá, Ana, bom dia a você. A toda audiência do RCN Notícias, hoje eu falo sobre o processo para solicitação e recadastramento do passo escolar, aberto no dia 10 e encerra no dia 8 de fevereiro. Já já eu volto com mais detalhes. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Alfredo, seu destaque para esta segunda-feira. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de um acidente de trânsito aonde. Além de chamar a atenção por conta da gravidade, a população se juntou para tentar socorrer a vítima e trazer um mínimo de conforto até a chegada dos socorristas do SAMU. A união aí, o gesto de humanidade da sociedade que auxiliou no resgate de um casal vítima de acidente. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Tá certo, combinado, Alfredo. Já toda a nossa equipe trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. Agora são 6 horas e 35 minutos, 6 e 35. Vamos conferir agora a previsão do tempo? Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Para esta segunda-feira, a tendência é que não haja mudanças e o clima deve permanecer instável. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, há probabilidade de chuvas acompanhadas de tempestades devido à convergência de umidade em baixos níveis, aliado ao aquecimento diurno e à passagem de perturbações atmosféricas. Três Lagoas apresenta a temperatura mínima de 19 e máxima de 32 graus. Para Naíba, a mínima é de 17 graus e máxima de 31. Aparecida do Tabuado, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Inocência apresenta a mínima de 16 graus e máxima de 31. E Água Clara, mínima de 20 e máxima de 34 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. 21 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar bem alta, em torno de 75%. E temos imagens, para quem nos acompanha pela TV e as redes sociais, de um tempo aí com poucas nuvens. Muito bonito, por sinal, né, Ana? É, o tempo promete ser quente nesta segunda-feira, como a gente viu aí na previsão da Carol Begueline. Nós vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, que está nas ruas da cidade e tem mais informações para a gente sobre o tempo. Israel Espíndola não tem previsão de chuva para esta segunda-feira em Três Lagoas. A previsão é de calorão para hoje. Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta segunda-feira, 10 de janeiro. Pois é, como o Totó mesmo disse, né, poucas nuvens, mas irá mudar, viu, Ana? Porque o calor que faz já de manhã, o aquecimento diurno, como foi dito durante a previsão do tempo, isso muda o tempo no período da tarde, onde tem a possibilidade de chuvas, de moderadas até mesmo tempestade para toda a costa leste de Mato Grosso do Sul, viu? De acordo com o centro de monitoramento, lá, a metrologista Valesca Fernandes, essas regiões que estão mais instáveis são a região norte, a região pantaneira e a região leste de Mato Grosso do Sul, onde vem sofrendo aí essa instabilidade, ou seja, sol, calor e no período da tarde pancadas de chuvas. Aqui para Três Lagos tem, então, essa previsão para o período da tarde aí de chuvas moderadas e até mesmo tempestades em áreas isoladas. Conforme a Carol mesmo disse, a mínima para hoje é de 20 graus e a máxima de 33 graus, ou seja, mais um dia típico de verão. Calor intenso e chuvas no período da tarde. Ana? Muito obrigada, Israel. Pois é, gente, é sim, né? No verão é desse jeito, é um calorão danado, do nada chove, mas continua muito quente, né? A temperatura elevada, essa chuvinha não tem amenizado aí o calorão que tem feito aqui em Três Lagos e em todo o Mato Grosso do Sul, não. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Vamos ao vivo com o Alfredo agora? Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, que chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo, você começa destacando o que? É com você. Olá, Ana. Vamos começar por sexta, que teve um acidente registrado ali na Avenida Advogado Rosário Congro, no bairro Jardim Primaveril, aonde uma dupla, um homem e uma mulher acabaram feridos. Eles que estavam indo para o trabalho em uma moto CG 125 de cor vermelha, acabaram atravessando a Avenida Advogado Rosário Congro, em um trecho que é proibido, acabaram sendo atropelados por um carro e se lesionando. O homem de 23 anos acabou tendo uma fratura na perna esquerda e a mulher acabou tendo várias escoriações e um traumatismo crâniano médio. Ela estava consciente, mas desorientada. Populares que passavam pelo local auxiliaram no atendimento a essa vítima até a chegada do SAMU. Alguns seguraram um pedaço de papelão, outros um sombreiro para poder amenizar o calorão que fazia no momento e a vítima sofreu com aquele asfalto quente. Um distribuidor de água e gás que tem um depósito ali na frente, como ouvido com a situação, pediu para que algum dos funcionários pegasse uma caixa com água mineral e distribuísse tanto para as vítimas, para os socorristas, para os agentes de trânsito e também para os policiais militares que estavam ali envolvidos nesse salvamento. Duas unidades do SAMU estiveram no local. Na verdade, três. Uma brava, uma de suporte avançado, chegou primeiro. Em seguida, a outra foi para dar o primeiro atendimento até a chegada da Alfa, a unidade de suporte avançado. As vítimas foram levadas para o hospital auxiliadora. A polícia militar pegou as informações ali com todas as testemunhas e também com as partes envolvidas e o boletim de ocorrência por lesão corporal praticado sobre veículo automotor foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e o caso será investigado pela primeira delegacia. Diana, no sábado, no período da tarde, já no finalzinho da tarde, o bicho pegou ali na área da Vila Piloto. Um homem de 35 anos acabou sendo preso pela PRF após tentar fugir de uma abordagem dos policiais rodoviários federais que encontraram o homem andando fazendo zigue-zague com a motocicleta de um BR ali na rodovia BR-262, na alça de acesso para a ponte do Jupiá, sobre o rio Paraná. O homem desobedeceu a ordem de parada, empreendeu fuga dos policiais. Os mesmos tiveram que alcançá-lo aí numa perseguição pelo bairro Vila Piloto, aonde ele andou na contramão, subiu em calçada, e assim que ele conseguiu ser abordado pelos policiais rodoviários federais, o homem já havia descido cambaleando com sinais de embriaguez conforme os policiais colocaram no boletim de ocorrência. Foi feito o teste do bafômetro, o teste álcoolímetro, e aonde acusou que ele estava com 1,2 mililitros de álcool por ar expelido do pulmão, o que caracterizou embriaguez ao volante. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, aonde foi autuado em flagrante e foi estipulado uma fiança de R$ 1.230. Caso ele tenha pago ou pague, já consegue responder o processo de liberdade a partir dessa segunda-feira. Se não conseguir pagar em tempo, vai acabar sendo transferido para o presídio de segurança média, aonde vai aguardar pela audiência de custódia, e lá terá que pagar na fiança a multa de R$ 1.200, ou então cumprir pena provisória no sistema prisional. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de violência doméstica, posse de arma de fogo, que da meia-noite para cá, o que deu aí de denúncia de pessoal com arma de fogo na rua foi brincadeira, parecendo o Velho Oeste aqui em nossa cidade. Tá certo, Alfredo. Só destacando, Alfredo, ressaltando aí a respeito da primeira ocorrência que você trouxe aqui desse acidente de trânsito que aconteceu no sábado, é importante a gente alertar a população, os condutores, porque não é a primeira vez que acontece acidentes aí na Avenida Rosário Congro, nesse trecho. Aí é complicado, porque as pessoas querem encurtar o caminho ali, e acabam indo na contramão nesse trechinho. Então, é ideal que a gente oriente as pessoas que façam a conversão correta, andem um pouquinho mais, com segurança, para evitar esse tipo de acidente. E ali, logo à frente também, Alfredo, fizeram uma outra passagem clandestina ali, uma outra via para quem vem ali daquela região do Santa Rita, naquelas imediações, um pouquinho mais para baixo, antes de chegar ali na Ranufo Marx Leal, são vias clandestinas, sem sinalização correta, e as pessoas acabam entrando na Avenida Rosário Congro, sem fazer o contorno correto, é onde que os acidentes acabam acontecendo, né? Isso. Ali, o que a gente vê, com a retirada da linha férrea, e com o aterramento agora do espaço que havia, o pessoal utilizou para fazer os conhecidos trieiros, onde, para eles cortarem um atalho e pegar um caminho mais curto, eles acabaram fazendo ali um batedor, onde eles conseguem passar com o veículo. Alguns pontos a gente vê tolcos, a gente vê pedaços de concreto, pedras, até areia, no meio fio, servindo como se fosse rampa para amenizar o degrau, para sair da calçada e entrar na avenida. O problema disso facilita a vida de muitos, só que isso traz um perigo, por quê? A maioria dos veículos já estão acostumados, os motoristas já estão acostumados com as vias tradicionais que já existem, como na Marcílio Dio, o cruzamento de acesso para o Santa Rita e saída do Santa Rita para a avenida, e fora desse pedaço, eles começam a desenvolver uma velocidade um pouco mais elevada. E, nesses pedaços, a maioria dos motoristas acabam não tendo a visualização de veículos, bicicletas, transsementos que tentam atravessar por esse trecho, ou, às vezes, eles acreditam que essa pessoa vai parar e esperar ele passar, quem está na preferencial, infelizmente, não acontece. Ambos acabam expolidindo após um acreditar que o outro vai esperar. E, infelizmente, ambos acabam tomando a decisão errada e acabam acontecendo acidentes como esse, onde uma passagem não regulamentada, um crieiro como é conhecido, o pessoal tentou pegar um atalho mais curto para chegar no trabalho, acabou entrando na avenida, não se atentou para a velocidade e também para a proximidade do carro, acabou entrando na frente do veículo, o motorista não conseguiu frear tempo, acabou colidindo e lesionando essas duas vítimas. Por sorte, a gente fala que, por sorte, não terminou de forma trágica, já que, pela cena que a gente viu, o tamanho da frenagem que o carro arrastou, o local que a moto e as vítimas foram parar e o tipo de lesão que a gente sabe, que todo motociclista, garupa de motociclista, não tem para-choque, ele é o para-choque, ele acaba sendo arremessado e terminar de uma forma menos grave do que poderia ser, é uma vantagem, é um lucro para eles que acabaram sofrendo esse acidente gravíssimo. E fico alerta para quem o utiliza. Ali existem alguns pontos que o mato é roçado, o mato é baixo, mas alguns no mato se destacam pouco, alguns outros pontos, existem carros estacionados na calçada, nessas partes de areia, aonde era gramado, então acaba tirando um pouco a visão para quem está na Avenida Advogado Rosário Congo, de carro, moto ou até mesmo ciclista que sai de Santa Rita, do Jardim Brasília, e tenta acessar a Avenida Advogado Rosário Congo, Ana. Tá certo, Alfredo, muito obrigada pela tua participação, né? Gente, todo cuidado é pouco, as pessoas precisam ficar atentas, infelizmente os acidentes de trânsito acontecem diariamente em Três Lagoas, é muita imprudência, então você precisa dirigir para você e para o outro também. 6 horas e 47 minutos agora, 6 e 47? Quero mandar um abraço para todos que estão na audiência, na sintonia do RCN Notícias, muito obrigada para você que já está interagindo com a gente, mandando recadinho, mandando seu bom dia, fique à vontade para interagir com a gente, para comentar sobre os assuntos que estamos abordando, eu quero mandar um abraço para a Maria Cícera da Silva na audiência, a Marisa Pereira também já mandou recadinho para a gente, o Roberto Oliveira, muito obrigada, o Osmar também está na audiência, a Rosana Magalhães, o Domingos Andrade também está aqui comigo, bom dia, a Rosa Oliveira, bom dia, ela está em Dourados, mas diz que está acompanhando o RCN Notícias, obrigada, viu Rosa, pela audiência em Dourados, o Francisco Bandeira também está na audiência, uma semana abençoada para você também, a Gislene Dourados, ela diz, bom dia Ana, manda um alô aqui para nós do Jardim Imperial, para o meu neto Sebastião e o meu esposo Juarez, uma semana abençoada, obrigada, viu Gislene, pela audiência, uma semana abençoada para você, para a tua família também, um abraço para o teu neto Sebastião, na audiência, o Juarez, esposo da Gislene, também na audiência, o Gilson Botário também está aqui comigo, o Vanderlei Rodrigues também está na audiência, a Rica Maria, muito obrigada pela audiência, a Rosana Silva também está aqui comigo, a Mariane Costa também está na audiência, o Saraiva Fonseca, bom dia, pela audiência, a Neide Aparecida também está aqui comigo, a Silvia Helena, obrigada, viu Silvia, uma semana abençoada para você também, o Jurandir dos Santos, obrigada, viu Jurandir, pela audiência, a Josilane Braga também, uma semana abençoada para você, o Fábio Vaz, o Vanderlei Rodrigues, o Vanderlei Rodrigues, inclusive, o Fábio Vaz, ele diz, olha, estou no ônibus em Marília, ouvindo a programação, olha que bacana, né, não tem fronteiras realmente, onde você está, você consegue acompanhar o nosso jornal, seja pelas redes sociais, pelo rádio, né, a internet possibilita isso, que você esteja em outro canto aí, acompanhando o nosso jornal, muito obrigada pela audiência, Marcos Uchoa também, a Luide Bueno também está aqui comigo, muito obrigada a todos vocês, fiquem à vontade para interagir com a gente, nós vamos falar agora, sobre vacinação e sobre Covid, viu gente, inclusive, eu quero até a tua opinião, você que está na sintonia do RCN Notícias, fique à vontade para opinar, você acha que está na hora de voltar com medidas mais restritivas, voltar aquelas cobranças, você acha que deve ter novamente toque de recolher em Três Lagoas, aquelas medidas que tiveram no ano passado, ano retrasado, para frear o avanço da Covid, eu quero saber a sua opinião, você pode participar com a gente, através do Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, o nosso WhatsApp é o 99984-0163, 99984-0163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, por onde você pode mandar o seu recadinho, porque a gente começa falando, a respeito da campanha de vacinação, sábado, gente, teve um mutirão de vacinação, para imunizar as pessoas, contra a gripe e contra a Covid, o Israel Espíndola esteve acompanhando, como foi o sábado de mutirão em Três Lagoas, e a gente acompanha agora a reportagem. No último sábado, a Secretaria de Saúde do município, realizou uma mega operação, para vacinar os três lagoenses, e a central de imunização, localizada na biblioteca municipal, Rosário Combro, ficou aberta por mais de 10 horas, vacinando contra a Covid e a influenza A. Bom, o objetivo é poder imunizar o máximo de pessoas possíveis, a ação, ela tende a vacinar hoje, as pessoas que ainda não se vacinaram, contra a influenza, então nós estamos oferecendo a vacina da gripe, e também a vacina do Covid, Então, para quem não tomou a primeira dose, acima de 12 anos, para quem está com a segunda dose, já no tempo de tomar, também estamos oferecendo, a terceira dose também é a dose de reforço, assim como também a dose de reforço da Pfizer. Então, em relação ao Covid, estamos com a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen, tá? Em relação à gripe, estamos aqui com a campanha ainda de 2021, são as vacinas de 2021, Então, se você não tomou a vacina da gripe em 2021, você pode vir aqui também, que a gente está aplicando. E os três lagoenses atenderam o chamado, e logo no início da manhã de sábado, a fila se formou na central de imunização. Mas o tempo de espera não era muito, e rapidamente, um a um, as pessoas recebiam suas doses. Mesmo com a pequena parcela da população sendo contra a campanha de imunização, quem tomou a vacina fala da importância de estar imunizado. Ah, é muito bom, né? Estar imunizado, né? Sempre é muito bom. Acho que é importante, né? Para a sociedade como um todo, né? Cada vez o maior número de pessoas imunizadas, creio que seja a melhor para todos, né? Maria do Socorro é daquelas pessoas que durante a semana sempre está com a agenda lotada de compromissos. Aproveitou o sábado para se vacinar e deixa o recado para aqueles que ainda não se imunizaram. Ah, é importante, né? Porque essa doença está demais, né? Precisa tomar. A gente vê que com a vacina já diminuiu muito, né? A gripe. A gripe não, o Covid, né? E se você perdeu a campanha de vacinação no último sábado, pode ficar tranquilo que todos os postos de saúde aqui de Três Lagos estão aplicando aí a vacina contra a Covid e também a influenza A. Em Três Lagos, mais de 10 mil moradores estão em atraso na campanha de vacinação. O dia D foi para que as pessoas tivessem tempo mais flexível e assim frear a transmissão dessas variantes. Olha, nós esperamos um público maior, né? Durante a semana, as unidades também já atenderam uma quantidade bem significativa para a vacinação da gripe. Para você ter uma noção, em novembro, nós atendemos por volta de 800 pessoas para se imunizar com a gripe. Em dezembro, já foram 2 mil pessoas. Na primeira semana de janeiro, a gente já tinha vacinado 2 mil pessoas só com o imunizante da influenza. Então, hoje, a nossa expectativa é tentar abordar e chamar aquelas pessoas que não conseguiram se vacinar durante a semana para poder ter um público maior de vacinados. É, tá aí, gente. Sábado, então, teve mutirão de vacinação, mas se você não se imunizou no sábado, a partir de hoje, você pode procurar os postos de saúde, né? As vacinas continuam sendo disponibilizadas em todas as unidades de saúde, tanto a vacina da gripe quanto a vacina contra a Covid. Nós vamos ao vivo com o Israel Espíndola agora porque o Israel tem mais informações para a gente a respeito dos casos de Covid em Três Lagoas. Israel, infelizmente, na primeira semana de janeiro, Três Lagoas registrou aí números alarmantes em relação aos casos de Covid, números altíssimos. Bom dia novamente, bom dia a todos. Pois é, parece que a cena se repete a cada início de ano. Neste final de semana, a Secretaria Municipal de Saúde não divulgou o boletim Covid e Influenza A, né? Porque em 2022, estão divulgando o boletim Covid e também da Influenza A, já que nós estamos vivendo um surto aí também de H3N2. Agora, Ana, só na primeira semana de 2022, 179 moradores aqui de Três Lagoas testaram positivo para a Covid-19. Esses números são referentes aí ao boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Vale lembrar também, Ana, que nenhuma pessoa, né, ainda não foi registrada nenhuma morte ainda, graças a Deus, nenhum óbito foi registrado aqui em Três Lagoas e o número de pessoas hospitalizadas ainda não é para criar-se aquele pânico como se foi criado em 2021, mas fica o alerta para os protocolos de biossegurança como o uso de máscara e a higienização das mãos, principalmente para as pessoas aí que estão circulando durante aí o dia e à noite a gente vê aí por aí que está tendo bastante aglomeração. Com o avanço da vacina, as pessoas têm aquele sentimento de que vencemos a Covid-19 e é o contrário, viu, Ana? A Covid-19 está presente, vem fazendo aí vítimas, né, vem infectando pessoas, algumas com sintomas leves, né, como no caso do prefeito de Campo Grande, que daqui a pouco você vai conversar com o pessoal de Campo Grande, que ele está com Covid-19, mas os sintomas deles não é tão forte. Como eu disse, a taxa de ocupação nos hospitais é baixa, não é alta, mas mesmo assim a infecção ainda acontece aqui em Três Lagoas, então fica o alerta para que as pessoas tomem cuidado porque a Covid está aí, ó. Na última sexta-feira, 12 pacientes com suspeita de Covid estavam hospitalizados em leitos da enfermaria, desculpa, na UPA, unidade de pronto-atendimento, e no hospital auxiliadora, uma pessoa estava na UTI. Ana, então são esses os dados. Hoje, por volta das 11 horas, deve ser divulgado aí o boletim Covid-19 e influenza pela Secretaria Municipal. Esses números que eu apresentei devem aumentar porque serão contabilizados sábado e domingo, ou seja, a gente fica numa guarda aí para o próximo boletim Covid e a gente traz aí mais informações durante os nossos telejornais. Ana, eu volto com você. Muito obrigada, Israel. Realmente, esse número certamente vai ultrapassar, né, até sexta-feira, 176 casos, 178 casos, né? Então, hoje, certeza, o número vai ultrapassar de 200 casos positivos de Covid-19. Infelizmente, gente, a Covid está aí para quem acha, né, que o vírus acabou, que a doença acabou. Infelizmente, não. Três Lagoas voltou a registrar números altos, não só em Três Lagoas, como em várias outras cidades de Mato Grosso do Sul e do país. Infelizmente, agora tem a gripe, né, influenza H3N2. Para vocês terem uma ideia, gente, olha só que triste. A Secretaria Estadual de Saúde aqui de Mato Grosso do Sul confirmou mais dois novos óbitos pela H3N2 em Mato Grosso do Sul. Além disso, 573 novos casos de Covid foram diagnosticados aqui no Estado. As novas mortes pela variante da influenza foram registradas em Miranda e Ponta Porã. Trata-se de uma mulher de 91 anos que não teve doenças prescritas aí, relaxadas, e outra mulher de 63 anos com doença cardiovascular crônica e também tinha diabetes. Além dos óbitos, foram registrados quatro novos casos de H3N2 nas últimas 24 horas. Em relação à Covid-19, não houve nenhuma morte confirmada no Estado, de acordo com o último boletim divulgado. Com os 573 novos casos, o número de infecções pelo vírus chegou a 384 mil desde o início da pandemia, com 9.742 óbitos em todo o Estado. A maioria dos casos, né, das pessoas infectadas, ainda bem que se recuperaram da doença desde o início da pandemia. E a Secretaria Estadual de Saúde orienta a população, quem não tomou ainda a sua vacina, para que procure as unidades de saúde para se vacinar. E siga aí as recomendações de biossegurança, como o uso de máscara, a higienização das mãos e evitar aglomerações, viu, gente? Infelizmente, casos de Covid voltando com tudo em todo o Brasil, em Mato Grosso do Sul também, aqui em Três Lagos também, registrando números altíssimos somente na primeira semana de janeiro. Então, as pessoas precisam continuar se cuidando, né, tomando a vacina, as medidas de biossegurança, máscara, lavando sempre bem as mãos para evitar a transmissão. Ainda bem, né, que o número de internações ainda é baixo no hospital, não tem nenhuma pessoa na UTI com a Covid-19. Tomara que siga assim, né, sem grandes transtornos, como a gente acompanhou no ano passado e no ano retrasado, falta de leitos, tomara que isso não volte a se repetir. A gente está recebendo aqui recadinhos, as pessoas interagindo, né, comentando a respeito deste assunto. Eu perguntei o que você acha, você acha que deveria voltar algumas medidas restritivas ou não? Por exemplo, gente, o município de Ribas do Rio Pardo, aqui em Mato Grosso do Sul, onde está em construção a fábrica de celulose da Suzano, lá decretou novamente o toque de recolher, viu? Neste final de semana, já passou a vigorar em Ribas do Rio Pardo o toque de recolher. Lá, a partir das 11 da noite, é proibida a circulação de pessoas nas ruas. Então, tem aquelas restrições no município de Ribas. O prefeito João Donizete, ele disse que é preciso essas medidas nesse momento, até porque a cidade tem muitos trabalhadores de fora, né, oriundos de outros estados que estão trabalhando na construção da fábrica de celulose. Então, tem toda uma preocupação com o sistema de saúde de Ribas do Rio Pardo, que é uma cidade muito pequena, não tem toda uma estrutura para atender um número alto de pacientes, caso venham, né, contrair a Covid e a gripe. Então, por isso, dessas medidas restritivas em Ribas do Rio Pardo. Neste final de semana, foi falado também sobre a possibilidade da implantação do toque de recolher na capital, mas o prefeito Marquinhos Tradi descartou, disse que não é o momento de implantar, né, o toque de recolher lá em Campo Grande, porque ele entende que não é isso que vai evitar a Covid. E nós vamos, inclusive, para a capital, para Campo Grande, vamos ao vivo com a participação da Ingrid Rocha, que tem mais informações para a gente a respeito da capital, né, Ingrid? Então, aí em Campo Grande, por enquanto, não vai ter o toque de recolher, não, né? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia também para toda a sua audiência, sim, Ana. Por meio das redes sociais, o prefeito falou com a população e disse que não teremos toque de recolher e nem lockdown e sim outras medidas que devem ser implantadas. Segundo o Marquinhos Tradi, atualmente o número de internados é dez vezes menor do que no pico da pandemia aqui em Campo Grande. Então, ele disse que a partir de hoje, segunda-feira, os terminais de ônibus devem passar por limpeza, desinfecção para evitar a propagação do vírus. Também já disse aí que pretende abrir mais leitos de UTI aqui em Campo Grande e também chamar novos profissionais da saúde, mais médicos para estarem atuando aqui em Campo Grande e que não tenha, num momento, ele disse que não tenha necessidade, então, de fazer um lockdown ou implantar o toque de recolher aqui em Campo Grande. A gente lembra que a capital, desde final de dezembro, vem vendo aí o aumento de casos também de H3N2 e que por isso foram instaladas tendas fora de postos de saúde para que se tenha aí aumente o atendimento de pessoas com sintomas respiratórios e evite essa lotação que a gente vê em outros estados brasileiros. Em contrapartida da prefeitura, o governo do estado hoje deve realizar uma reunião, está programada uma reunião do prosseguir para tratar, para avaliar a situação dos municípios aqui do estado e decidir se serão necessárias novas medidas. Mas, por enquanto, aqui em Campo Grande, não temos previsão de toque de recolher ou lockdown. No momento, então, só desinfecção de terminais de ônibus e também aumento de leitos e contratação de mais médicos para atuarem aqui em Campo Grande. Ana? Tá certo, Ingrid. Muito obrigada pela tua participação, né? Ingrid Rocha trazendo informações aí direto da capital. Então, em Campo Grande não tem previsão, viu, gente, de toque de recolher por enquanto, nem lockdown. Lá também os casos de covid, de gripe também estão aumentando, né? E a gente está recebendo aqui recadinhos, olha só, a Su Souza, ela diz, eu sou a favor do toque de recolher. É a opinião da Su Souza. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Fique à vontade, viu, gente, para interagir com a gente, para comentar sobre os assuntos que estamos abordando. O Vanderlei Rodrigues, ele diz, olha, temos que se cuidar mais ainda, né? E o ano passado, lembra, queriam tirar a máscara. Olha o que está acontecendo. Não tem condições ainda para acabar com essa pandemia. Infelizmente, obrigada, viu, Vanderlei, pela audiência. O Roberto Oliveira, ele diz, aqui em Três Lagos, é só seguir as medidas de segurança, né? Máscara, evitar aglomeração, usar álcool em gel, e vamos que vamos. Obrigada, viu, Roberto, pela sua participação. E você, o que você acha dessa situação? Você acha que é necessário medidas restritivas? É necessário toque de recolher ou não? Você acha que é cada um fazendo a sua parte? Enfim, eu quero saber a sua opinião. Você pode participar com a gente, interagir, comentar sobre os assuntos que estamos abordando através do Facebook, do JP News, do Facebook, da Cultura e da TVC, e o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. você também pode mandar o seu recadinho. Nós vamos a um rápido intervalinho, e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia, RBM Tecnologia em Certificação Digital, Autoridade de Registro Serasa Experian, Autopostos Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160, estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera, cresce. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas, médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Chega de sofrer passando roupa. Chegou em Três Lagoas a Passadeiras.com. Além de passar sua roupa, a Passadeiras.com tem soluções para seu dia a dia. Lavagens especiais, costura e pequenos reparos e soluções em sapataria. Conheça nossos pacotes pelo WhatsApp. 679-9264-8343 ou acesse www.passadeiras.com.net.br Rua Taurino Ramires Coque, 1310. Passadeiras.com. Passadoria Delivery. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma-tugrossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro Estado a alcançar a imunidade coletiva no país com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, união de esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Última chance para reformar e construir sua casa. Fecha ano todimo. Super ofertas com condições especiais em todas as nossas lojas. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão. Piso Belacer 58 por 58 extra R$ 28,90. Kit em sepa bacia com caixa pronto para instalar R$ 899,90. Veneziana branca com grade R$ 1.099,90. Martelete Bosch R$ 899,90. Fecha ano todimo. Todimo, construindo o ano todo ao seu lado. O Grupo Made, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Made. Fone 3524-1422. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Pessoal, hoje eu vou falar das vantagens incríveis que a parceria do Cicred com a Associação Comercial está trazendo para Três Lagoas. Melhor, hoje eu vou mostrar como os benefícios estão mudando a vida das pessoas. O Sr. Rodolfo conseguiu 30% de desconto na máquina de cartão. Agora ele consegue atender mais clientes. Essa oportunidade já ajuda bastante o Sr. Rodolfo, mas não é público. Também tem a antecipação dos valores das vendas, que ajuda ele a se programar. Ser associado do Cicred e da Associação Comercial de Três Lagoas compensa muito. Além do desconto e taxas reduzidas, você ainda pode pagar aos fornecedores com custos de transferências bancárias mais acessíveis. Muito bom, né? Procure a agência em Três Lagoas, vem conhecer nossas condições e vem ser Cicred. Tudo o que acontece no Esporte Amador Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Notícias Agora são 7 horas e 11 minutos. 7 e 11, bom dia. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Já, já, a gente lê mais recadinhos aqui que está chegando para a gente a respeito aí sobre essa questão da Covid, da gripe. Eu estou perguntando hoje o que você acha? Acha que é necessário, é viável novamente medidas restritivas ou não? Fique à vontade para participar. Daqui a pouquinho, a gente manda mais recadinhos, comenta sobre os recadinhos que a gente está recebendo, porque nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto às 7 horas e 12 minutos, 7 e 12. O Alfredo tem mais informações para a gente do setor policial. Alfredo, é com você. Ana, tivemos um final de semana até que tranquilo, até chegar ao final da tarde, começo da noite de domingo, já quase na virada para a madrugada de segunda-feira. Primeira ocorrência de ameaça, violência doméstica, aconteceu lá no bairro Vila Alegre, na Rua dos Astros, aonde um homem teria ido até a casa da ex-companheira e decidido ameaças de morte contra mesmo seus familiares. A polícia militar foi chamada, ao chegar no local, o homem já tinha ido embora. Assim que a viatura deixou o local para ir fazer o registro do boletim de atendimento, o homem retornou, só que de posse de um pacão, e voltou a fazer ameaças. Novamente, a polícia militar foi chamada, só que sabendo que a polícia estava a caminho, o homem fugiu, se escondeu e não foi encontrado. O caso foi registrado na DEPAC e será investigado pela segunda delegacia de polícia civil. Também à noite, tivemos um caso de ameaça e violência doméstica. Por volta das 23 horas, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua 26, ali no bairro Vila Piloto, onde uma mulher teria sido ameaçada pelo ex-companheiro. Ela estaria em uma residência, na residência dela, quando o ex-companheiro inconformado com o termo do relacionamento e com a negativa dela de reaver, de reatar o relacionamento com ele, foi até a casa e de posse de um revólver, colocou contra o rosto dela e tentou disparar por duas vezes. Por sorte dessa vítima, o revólver falhou as munições, não houve o disparo e essa vítima conseguiu se salvar. Sabendo que a polícia estava a caminho também, o homem saiu, a vítima correu, se escondeu na casa de uma pessoa conhecida até a chegada da guarnição da polícia militar e com ela foi até a DEPAC para registrar o boletim de ocorrência. Durante esse trajeto da polícia militar, da Rádio Patrulha ir com a vítima da Vila Piloto até a DEPAC para registrar o boletim de ocorrência, a Força Tática estava à procura de uma caminhonete Hilux que teria dentro um homem armado com uma pistola que teria sido visto por populares ali no Jupiá fazendo gracinha, apontando a arma para várias pessoas. Durante 40 minutos, a Força Tática fez rondas na tentativa de capturar esse homem com este armamento e levá-lo para a prisão tirar essa arma de circulação. A polícia militar encontrou o rapaz, deu voz de prisão para ele e ele foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado por posse irregular de arma de fogo. Ana, e já no início da madrugada de hoje, um homem de 24 anos foi até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde relatou ter sido desfaqueado pela prima. Ele contou para os policiais que estavam no bairro Vila Nova, na rua Egito Tomé, em um churrasco familiar, quando uma das primas acabou pegando uma faca, partindo para cima dele e tentando golpeá-lo do lado esquerdo do tórax, aonde ele teve um corte superficial. Durante a discussão, o avô dele, proprietário da casa, teria desferido contra ele dois socos no rosto, segundo disse ele na delegacia. Essa é a versão dele. Após ser agredido pelo avô e esfaqueado pela prima, o homem foi até a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal mútua, aonde duas pessoas foram iniciadas, tanto o avô como a prima, que foram ditas ali por ele como autores das agressões. A polícia civil irá ouvir tanto o avô do agressor como a prima para entender qual foi a discussão, a motivação, o que de fato aconteceu e se o que ele está falando é verdade ou não. Agora, ficou a cargo da polícia civil fazer uma investigação para saber o que de fato aconteceu. Essas foram as ocorrências de maiores relevâncias que tivemos no final de semana. Caso a gente tenha alguma coisa no decorrer da manhã, a gente volta aqui para o RICM Notícias e mais informações no site JP News e também no TVC Agora e no Pulseira de Prato. Ana, uma ótima manhã para você e a todos. Muito obrigada, Alfredo, pela tua participação. Agora são 7 horas e 16 minutos, 7h16. Vamos agora de oportunidades, vamos ao vivo com Israel Espíndola que está na Casa do Trabalhador e tem informações para a gente a respeito das vagas de emprego Israel Espíndola, como a gente começa a semana de oportunidades aí na Casa do Trabalhador. Bom dia novamente, bom dia a todos. A gente começa a semana com muitas oportunidades de emprego, viu Ana? 98 vagas para esta segunda-feira são ofertadas aqui na Casa do Trabalhador. Eu vou destacar uma delas. Ajudante de Carvoaria, 20 vagas. Motorista, carreteiro, 40 vagas. Então atenção você profissional aí, motorista, carreteiro. Essas vagas são desde a semana passada, hein? 40 vagas para essa profissão, inclusive com experiência, tá bom? Nós também temos aí oficial de serviços gerais, operador de caixas, operador de pá carregadeira, promotor de vendas, tratorista agrícola, 3 vagas, vendedor no comércio de mercadorias, 4 vagas, 4 vagas, campeiro, 1 vaga, auxiliar de limpeza, 2 vagas, armazenista, 1 vaga, instalador hidráulico, mecânico de manutenção de ar-condicionado, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, enfim, entre outras. O importante é destacar que a Casa do Trabalhador oferta, então, 98 oportunidades de emprego para esta segunda-feira. Vale lembrar também que caso você que está nos acompanhando deseja concorrer a uma dessas vagas, deve baixar o aplicativo MS Contrata Mais para fazer o seu agendamento aqui na Casa do Trabalhador que não precisa mais amanhecer aqui naquelas longas filas como nós já cansamos de mostrar. Depois que colocou esse aplicativo, realmente, as pessoas vêm no horário certinho que está agendado para a sua entrevista, trazendo seus documentos, RG, CPF e, claro, a carteira de trabalho para que você possa ser aí, concorrer a uma dessas oportunidades. Todas essas vagas já estão também disponíveis no nosso portal rcn67.com.br. Ana, uma ótima semana para você, uma ótima semana para todos e a gente se vê no TVC agora e hoje também tem RCN Esportes. Está certo, Isael, muito obrigada pela tua participação. Agora são sete horas e dezenove minutos, sete e dezenove. Eu quero agradecer a todos que estão participando, interagindo com a gente, opinando, comentando sobre as medidas restritivas. No primeiro bloco, nós falamos a respeito do aumento de casos de covid aqui em Três Lagoas, também em Mato Grosso do Sul, gripe também. E eu pergunto para você, você acha que é necessário medidas restritivas novamente para conter o avanço desse vírus? Enfim, a Margarete Lopes, ela está na sintonia, ela disse, olha, sou contra o toque de recolher, só os trabalhadores noturnos ficam prejudicados, temos que nos cuidar, não é máscara e nem álcool gel, somos nós mesmo que temos que fazer a nossa parte. Muito obrigada, viu, Margarete Lopes, pela sua participação, pela audiência. Um outro recadinho que nós recebemos aqui também, veio em áudio e quem mandou para a gente é o Edivaldo. Vamos ouvir um recadinho do Edivaldo. Bom dia, Ana, bom dia a todos aí que estão na audiência do programa. Eu me chamo Edivaldo e eu acho que não tem necessidade de fazer esse lockdown novamente não, de estar fechando, colocando um procedimento mais restrito para as pessoas, para a população, né? E, da maneira geral, o comércio não pode parar igual parou da outra vez. Todos precisam trabalhar. Agora, a maioria, todo mundo vacinado, né? E manter a consciência no lugar, continuar se protegendo, aglomerando, né? Não abusando da situação. Isso sim, eu acredito que poderia manter da forma que está liberado, né? mas todos nós temos que colocar em consciência aí que não pode facilitar com a doença, com a pandemia, né? E aqueles que têm oportunidade de vacinar, vamos vacinar. Obrigado aí, bom dia. Bom dia, muito obrigada, Edivaldo, pela tua participação. Fique à vontade para interagir com a gente. A Leonora Marques, ela diz, bom dia, consciência é tudo, né? Para a prevenção. Basta entender que as doenças estão visíveis em números de casos. Cuidem-se. Muito obrigada, Leonora Marques, pela audiência. O Tiago Araújo Souza, ele diz, olha, complicado, nos venderam a ideia de que a vacina seria a solução, agora todos vacinados e usando máscara, né? E o colapso está voltando. A verdade é que ninguém sabe de nada, é a opinião do Tiago Araújo, e que a gente respeita a opinião de cada um. Outro recadinho que a gente recebeu aqui também pelo WhatsApp da Cultura e da TVC é da Maria, lá do Parque São Carlos. Ela diz, bom dia, eu sou a favor do toque de recolher, sou a Maria, aqui do Parque São Carlos. Muito obrigada, viu, Maria, pela audiência. A Eva, lá da Estância Santa Cristina, também está na audiência, mandou um recadinho para a gente, né, Eva? Muito obrigada pela audiência. A Eva, inclusive, pedindo para a gente mandar um abraço para a filha dela, a Gislaine lá, a Gislaine Dourados, para o Sebastião, o neto dela, e para o gênio dela, o Juarez, né, eles que estão lá no Jardim Imperial, na sintonia, a gente falou agora em apouco, e a Eva está lá na Estância Santa Cristina acompanhando o nosso jornal. Obrigada, viu, Eva? A respeito aí dessa questão também, a Eva já opinou, falando sobre o comércio, né, Eva? Para não prejudicar o comércio, as pessoas precisam se cuidar, é a opinião da Eva, mas ela entende que também não deve prejudicar o comércio, enfim, a gente já viu que no passado o comércio ficou bastante prejudicado por conta dessas medidas restritivas, né? Tomara que isso não volte, né, porque esse caso aumente ainda mais, vem uma pandemia ainda maior, números maiores, certamente que o comércio pode ser afetado e é o que nós não queremos. 7h23, a gente vai agora com a Rosana Siqueira, vamos ao vivo então com a Rosana Siqueira, direto de Campo Grande, a Rosana chega com informações para a gente agora direto da capital, Rosana, bom dia para você e o que você traz para a gente hoje? Bom dia, Ana, bom dia aos nossos telespectadores aí de Três Lagos, hoje eu chego falando aí novamente de exportações, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior fechou aí na sexta-feira o volume da balança comercial aqui em Mato Grosso do Sul, o volume ficou em 19% maior, Ana, no volume exportado em relação ao ano de 2020, em 2021 foram 6,8 bilhões de exportações de dólares que foram vendidas de produtos ao exterior pelo Mato Grosso do Sul, e o mais interessante, mais uma vez, Três Lagos ficou em primeiro lugar com 1,6 bilhão desse volume aí, 1,6 bilhão de dólares desse volume que foi exportado ao exterior, a celulose foi o segundo produto com maior desempenho aí, praticamente com 21% desses dados, então colocando aí Três Lagos como a primeira, continua no primeiro lugar aí como maior município que mais exporta, Ana, produtos aqui em Mato Grosso do Sul. Exatamente, Rosana, apesar da celulose, ela não está como o primeiro produto exportado, a celulose que sempre foi o carro-chefe aí nas exportações, na balança comercial, ainda assim é graças à celulose que Três Lagos lidera o ranking de exportações aqui em Mato Grosso do Sul, né, Rosana, contribuindo inclusive consideravelmente para esses resultados positivos da balança comercial, né? Uma coisa curiosa é que caiu, Ana, o volume exportado do ano passado para esse ano em Três Lagos, o volume total do município, ele caiu 8,2%. No ano de janeiro a dezembro de 2020, foram 1,8 bilhão de dólares de exportações e esse ano ficou em 1,6 bilhão de dólares. A soja está em primeiro lugar nesse momento, a gente sabe, você estava comentando sobre a questão da Covid, que a demanda por alimentos aí no mundo, ela cresceu bastante nesses anos de pandemia e a soja, ela continua aí no primeiro lugar na nossa balança comercial. Tá certo, Rosana, muito obrigada pela tua participação, uma ótima semana para vocês na CBN em Campo Grande, viu? Obrigada, Obrigada, Rosana, 7 horas e 25 minutos, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia, RBM Tecnologia em Certificação Digital, Autoridade de Registro Serasa Experian, Autopostos Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160, estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma tugrossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro Estado a alcançar a imunidade coletiva no país com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, União de Esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Grupo Made, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Made. Fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da Tabagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constroluz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. ETC Agora RCN Notícias 7 horas e 29 minutos, agora 7h29. Gente, o Procon de Três Lagoas realizou um levantamento, uma pesquisa de preço dos testes de Covid-19 e foram analisados valores praticados de cinco tipos diferentes de exame em 11 laboratórios aqui da cidade. Na primeira semana de 2022, mais de 700 moradores de Três Lagoas realizaram testes para diagnóstico da Covid-19. Resultado do efeito pós-fim de ano. Encontros, festas e trocas de abraços entre Natal e Ano Novo. Com a circulação em alta de vírus gripais, a transmissão tanto dos vírus da Covid-19 quanto os da influenza levaram a um significativo aumento dos exames nos laboratórios da cidade. O boom de contaminações e notificações suspeita das doenças fez com que o Procon realizasse uma pesquisa de variação de preço dos testes para a Covid-19, conforme explica o coordenador do programa, Luiz Akira. E isso também tem levado com que a nossa população buscasse, junto aos laboratórios, junto aos postos de saúde, pelo teste da Covid-19. Isso aliado com a gripe também, principalmente a Ômicron. Então, o Procon tratou de antecipar essa pesquisa do teste da Covid-19. E foi revelado que, nessa pesquisa, não houve um acréscimo por parte dos laboratórios particulares, que foram, são 11 laboratórios que foram pesquisados, que não houve um acréscimo no valor desses testes da Covid-19. O Procon identificou que o teste antígeno Suab é realizado a uma média de preço de R$ 120,00. O custo mais caro do exame é cobrado R$ 200,00 e o mais barato a R$ 110,00, uma variação de 81%. O teste RT-PCR tem uma variação menor de 66%. Ele é ofertado a R$ 150,00 em um laboratório e a R$ 250,00 em outro. O teste rápido de sangue é o que apresenta a maior variação, R$ 80,00 em um estabelecimento e pelo dobro em outro. Já o teste sorológico tem variação de preço pequena, 42%, custa R$ 140,00 no laboratório mais em conta e o valor mais alto foi encontrado a R$ 200,00. Os consumidores que suspeitarem de prática abusiva de preços podem acionar o Procon pelo telefone 151 ouvindo aqui na própria sede pessoalmente. O consumidor não precisa se identificar, se ela quiser identificar ela pode, mas não há necessidade de fazer ela se identificar e também apresentar qual laboratório que está praticando os preços abusivos. E o Procon já imediatamente vão estar deslocando a nossa fiscal para que faça essa averiguação. Luiz, nesse histórico de pandemia de um ano passado para cá, algum morador fez denúncia de preço abusivo? Algum laboratório foi notificado por essa prática? Não, não houve, mesmo porque na primeira pesquisa que o Procon realizou, que foi em julho, já para a segunda pesquisa que foi em meados de outubro, houve uma redução dos preços. Então não tem porquê o consumidor fazer essa denúncia. De acordo com o coordenador do Procon, diante do aumento da procura pelos testes, os laboratórios não devem aumentar consequentemente o preço do serviço. Mas isso pode ocorrer caso a demanda cresça mais rápido do que a oferta. A expectativa do Procon nesse cenário é que pode sim haver um boom, uma elevação nesse preço se começar a faltar os materiais necessários, os reagentes para produzir esse tipo de teste. aí sim pode ser que haja uma elevação dos preços. Mas até então, desde que tenha todos os materiais necessários para que se faça o teste, acreditamos que não haja esta elevação. A pesquisa foi realizada no dia 5 deste mês e analisou valores praticados em 11 laboratórios da cidade. Este já é o terceiro levantamento feito pelo Procon desde o início da pandemia. 7 horas e 34 minutos agora, 7h34. Atenção contribuinte de Três Lagoas, viu gente? O programa especial de parcelamento e incentivo da Prefeitura de Três Lagoas começa a funcionar dia 17 de janeiro e encerra em junho deste ano. O programa ele concede desconto e parcelamento de débitos visando a regularização de crédito do município decorrente de débitos tributários e não tributários. A Prefeitura não informou qual o valor previsto para ser arrecadado com o programa. Os valores lançados em dívida ativa municipal poderão ser parcelados em até 36 meses. Para ter acesso ao benefício, o interessado poderá procurar o setor de tributação a partir do dia 17 de janeiro para verificar a situação e regularizar os débitos. O projeto que regulamenta o programa especial de parcelamento incentivado foi aprovado pela Câmara de Vereadores em dezembro do ano passado. A secretária de Finança, Receita e Controle, Sola Garcia, ela disse que esta é uma grande oportunidade para a população e para os empresários que tiveram dificuldades em pagar os seus impostos em dia regularizar os seus débitos com o fisco. O contribuinte que efetuar o pagamento integral em uma única parcela ou optar pelo parcelamento da dívida ativa lançada com base na lei terá os seguintes benefícios. Para pagamento à vista única parcela o desconto será de 90% no valor de juros e multas e 70% no valor da correção. Para parcelamento em até 12 vezes o desconto será de 60% no valor de juros e multas e 50% no valor da correção. Para parcelamento em até 24 vezes o desconto será de 50% no valor de juros e multas e 40% no valor da correção. E para o parcelamento em até 36 vezes o desconto será de 40% no valor de juros e multas e 30% no valor da correção. Então oportunidade para você contribuinte de Três Lagoas que está com débito com os impostos municipais a partir do dia 17 de janeiro você poderá procurar o setor de tributação para regularizar os seus débitos. 7h36 Antônio Luiz tem um recadinho bacana para a gente agora para quem está com aquele monte de roupa para passar Antônio Luiz para quem não está com coragem de encarar o ferro de passar roupa qual é o recado? Pois é Ana chega de sofrer passando roupa chegou aqui em Três Lagoas a Passadeiras.com que além de passar sua roupa a Passadeiras.com também tem soluções para o seu dia a dia em lavagem de tapetes sofás estofados tênis e muito mais você pode conhecer os pacotes da Passadeiras.com através do whats 99264 8343 ou ainda acessar www.passadeiras.com .net.br fica na Taurino Ramirez Coque 1310 Passadeiras.com é Passadoria Delivery Ana 7 horas 7 horas e 37 minutos agora 7h37 gente olha só e em 2021 a 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental resgatou 30 animais por maus tratos e aplicou 41 mil reais em multas no ano de 2021 a 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental resgatou somente na região de Três Lagoas 30 animais vivendo sob maus tratos as ocorrências foram contra cachorros bovinos e até mesmo um galo o animal mais afetado com o número maior de ocorrências em 2021 foi novamente os cães repetindo o ano de 2020 normalmente a de bovinos ela se caracteriza no período de tiagem onde o proprietário rural muitas vezes deixa o gado abandonado sem água sem alimentação e isso gera essa mortandade grande e normalmente são as maiores autuações que a ambiental em valor de multa realiza as de cães aqui normalmente em Três Lagos também abandonam pessoas famílias que mudam e deixam o cão abandonado não fazem a limpeza do ambiente onde o cão fica então a gente sempre tem ocorrências envolvendo cães e essa de galo especificamente foi uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal aí pediram apoio nosso para a gente fazer a autuação administrativa e aí era um galo que estava todo ferido e todos os indícios de ser um galo de rinha vale ressaltar que o trabalho da 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental aqui de Três Lagos conta com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que ajuda na notificação para descobrir se realmente esses animais estão sendo maltratados de acordo com o Capitão Rocha a penalidade criminal é de 3 meses a 1 ano de detenção para qualquer tipo de animal a exceção para gatos e cachorros pois os quais houve uma lei que aumentou a pena para 2 a 5 anos de reclusão para maus-trato contra essas duas espécies em setembro do ano de 2020 além da penalidade criminal o acusado também é multado administrativamente A multa de maus-tratos ela inicia de 500 reais a 3 mil aí dependendo da gravidade dos maus-tratos a gente faz essa gradação de multa quando tem morte e realmente ali é um crime mais grave normalmente a gente faz a autuação máxima que é os 3 mil reais Ainda de acordo com o comandante da 6ª Companhia da PMA é considerado maus-tratos os animais quando o dono submete o animal ao abandono agressões físicas manter o animal preso a correntes ou cordas manter o animal em locais não adequados para a vivência mas é preciso cautela antes de fazer a denúncia A gente recebe muitas denúncias aqui em Três Lagoas muitas vezes elas não procedem totalmente às vezes porque a forma como um cidadão cuida de um cachorro às vezes difere um pouco do que a outra pessoa acha que é o ideal mas não caracteriza propriamente os maus-tratos às vezes o cão está sadio não está magro tem alimento tem água para ele mas a melhor maneira de trazer essas denúncias para a gente é através do nosso telefone que é o 67 39 29 13 60 e lembrando que recentemente teve uma alteração na lei de crimes ambientais onde a pena dos maus-tratos de cão e gato ela foi aumentada sendo uma pena então de 2 a 5 anos onde quem cometer esse tipo de crime vai ter uma série de transtornos 7 horas e 41 minutos agora 7 e 41 gente o ano de 2022 vai ter um feriado estadual e 7 pontos facultativos e 8 feriados nacionais em Mato Grosso do Sul as informações estão no decreto publicado na semana passada no Diário Oficial do Estado neste ano o ponto facultativo do dia do servidor estadual comemorado anualmente em 28 de outubro foi antecipado para o dia 10 de outubro com isso haverá expediente normal nas repartições públicas no dia 28 ainda conforme o documento os feriados instituídos pelos municípios deverão ser observados pelas instituições do poder executivo estadual nas respectivas localidades como no caso do aniversário das cidades mas os pontos facultativos estabelecidos em decretos municipais e federais não vão valer para os órgãos da administração direta e indireta então dia 28 de fevereiro é carnaval ponto facultativo ou seja ponto facultativo não trabalha né fala ponto facultativo só serviços essenciais dia 1º de março vamos ter o carnaval também é ponto facultativo então já emenda aí 28 primeiro né porque em fevereiro não tem dia 29 dia 2 de março é quarta-feira de cinzas é ponto facultativo até as 13 horas da tarde ou seja vai ter um feriadão aí no final de fevereiro e comecinho de março né do dia 28 ao dia 2 de março vamos ter um feriadão aí por conta do ponto facultativo do estado falou que é ponto facultativo é a mesma coisa de falar que é feriado 15 de abril é paixão de cristo é um feriado nacional dia 21 de abril é o dia de tiradentes também é um feriado nacional dia 1º de maio é o dia do trabalhador é um feriado nacional 16 de junho é corpus cristo é ponto facultativo também considerado feriado 7 de setembro é independência do Brasil é um feriado nacional dia 10 de outubro é o dia do servidor público é um ponto facultativo só que foi antecipado do dia 28 para o dia 10 dia 11 de outubro é criação do estado né divisão do estado então é feriado estadual dia 12 de outubro nossa senhora aparecida é um feriado nacional 2 de novembro é dia de finados é um feriado nacional 15 de novembro é proclamação da república é um feriado nacional dia 24 de dezembro ponto facultativo porque é véspera do natal no dia 25 o natal vai cair no domingo né então e 31 também é ponto facultativo porque o dia 1º é um ano novo né também é um feriado nacional vai cair no domingo também esse ano não vamos ter quase feriadão prolongado né só um que aí no final de fevereiro comecinho de março é que é ponto facultativo né é o carnaval o restante gente ó vai cair geralmente no meio da semana quando não no domingo 7h43 vamos no intervalinho a gente já volta com mais informações apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida passadeiras.com especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia RBM tecnologia em certificação digital autoridade de registro Serasa Experian autoposto sem limites avenida Olinto Mancini 1160 estoque e materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você se crede gente que coopera cresce nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos tudo isso em um hospital que você já conhece centro de oftalmologia do hospital auxiliadora sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família hospital auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida última chance para reformar e construir sua casa fecha ano todimo super ofertas com condições especiais em todas as nossas lojas comprem até 12 vezes sem juros no cartão porcelanato em cefra 74 por 74 extra torneira deca lavatório 619 90 caixa d'água forte leve 500 litros 239 90 cooktop fischer 5 queimadores 799 90 fecha ano todimo todimo construindo o ano todo ao seu lado chega de sofrer passando roupa chega de sofrer passando roupa 910 passadeiras.com passadoria delivery o grupo made composto por três empresas é referência a mais de 15 anos em três lagoas e região consolidada pela qualidade e serviços oferece móveis rústicos planejados dex percolados e móveis de fábrica pela made minas na madeforros você encontra forro de pvc gesso drywall vidros e muito mais e a elcamade oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos grupo mater fone 3524 14 22 pessoal hoje eu vou falar das vantagens incríveis que a parceria do cicrédito com a associação comercial está trazendo para três lagoas melhor hoje eu vou mostrar como os benefícios estão mudando a vida das pessoas o senhor rodolfo conseguiu trinta por cento de desconto na máquina de cartão agora ele consegue atender mais clientes essa oportunidade já ajuda bastante o senhor rodolfo mas não é tudo também tem a antecipação dos valores das vendas que ajuda ele a se programar ser associado do cicrédito da associação comercial de três lagoas compensa muito além do desconto e taxas reduzidas você ainda pode pagar os fornecedores com custos de transferências bancárias mais acessíveis muito bom né procure a agência entre as lagoas vem conhecer nossas condições e vence esse crédito construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente 7 horas e 48 minutos agora 7 48 Antônio Luiz você tem um recadinho bacana para a gente agora opa Ana olha o grupo MAD que é composto por três empresas é referência a mais de 15 anos aqui em Três Lagos e na região consolidada pela qualidade e serviços oferece móveis rústicos planejados decks pergolados e móveis de fábrica pela MAD Minas na MAD Forros você encontra forro de PVC gesso drywall vidros e muito mais e a Eucamad que oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos grupo MAD o telefone é o 3 5 2 4 14 22 Ana 7 horas e 49 minutos gente a partir de hoje começa a colônia de férias né na rede municipal de ensino viu a partir de hoje segunda-feira é as crianças de 0 a 3 anos matriculadas na rede municipal de ensino de Três Lagoas na REME iniciam as atividades da colônia de férias promovida pela Secretaria de Educação e Cultura entre os dias 10 agora de janeiro e 2 de fevereiro 293 crianças serão atendidas em cinco centros de educação infantil sendo eles o CI Clementina Carrato o CI professor Andréa Martinez o CI Olga Salat Marcondes o centro de educação infantil Neife de Souza Lima e o CI Nossa Senhora Aparecida a colônia é organizada em uma parceria de diversos núcleos da secretaria e tem como objetivo atender as famílias Três Lagoenses que trabalham e não tem com quem deixar as crianças neste momento de recesso escolar vale ressaltar que o espaço é ofertado não como política educacional mas sim como uma iniciativa da administração de administração municipal para atendimento da necessidade da população a Ana Cláudia Bazé que é a coordenadora do núcleo de monitoramento e normas da secretaria ela destaca que foi pela necessidade dos pais que houve a organização da rede municipal em oferecer o serviço pois não existe uma lei é que obrigue isso ela disse o seguinte compreendemos que é melhor as crianças estarem nas instituições do que está em um ambiente de vulnerabilidade né é cuidada por outros adultos ou nas ruas elaborado pela secretaria as atividades permeiam brincadeiras e interações com espaços e objetos por meio de história música dança em período integral em virtude aí do período de férias dos professores os profissionais que estarão com as crianças serão as atendentes e estagiárias sob a orientação das gestoras da unidade então começa hoje a colônia de férias aqui em Três Lagoas né nesse período de recesso escolar os pais não tem com quem deixar os filhos em casa poderão deixar nesse centro de educação infantil 7 horas e 51 minutos e por falar em educação gente atenção os pais viu a partir de hoje de segunda-feira pais com alunos matriculados na rede municipal de ensino e também nas escolas estaduais podem aderir ao cadastro estudantil para garantir o transporte dos alunos Adai Oliveira ela tem mais informações para a gente sobre esse cadastro O período de cadastramento e recadastramento inicia nesta segunda-feira e encerrará no dia 8 de fevereiro para realizar o cadastro pais ou responsáveis devem ir até a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de segunda a sexta-feira das 7 às 11 e das 13 às 17 horas para fazer os procedimentos necessários Então a gente pede para que os pais não deixem para a última hora que a partir de segunda-feira venha até a Secretaria de Educação o núcleo de transporte escolar retirar esse requerimento para que posteriormente leve até a unidade onde seu filho está matriculado para retirar o atestado escolar Junto com o atestado e o formulário preenchido é necessário apresentar a RG do responsável e do estudante e um comprovante de residência em período menor que 90 dias O transporte escolar é concedido a quem reside numa distância mínima de até 2 quilômetros da unidade escolar Já o processo para os alunos matriculados nas escolas estaduais aqui em Três Lagoas é necessário procurar a Coordenadoria Regional de Educação para fazer todos os trâmites em relação ao passe escolar Sem esta solicitação e esse procedimento o aluno que precisar não consegue acesso ao transporte Sem a aprovação do núcleo de transporte escolar o estudante passa a não ter direito Então é importante que quem já possuía o passe escolar no ano de 2021 que venha no ano de 2022 A abertura é o cadastro e o recadastramento dos estudantes que passarão a ter direito no ano de 2022 Então é importante que o pai venha mesmo, venha, retira o cadastro, traga a documentação exigida E é importante dizer que quem tinha o antigo cartão precisa apresentar também no núcleo Os estudantes já cadastrados em anos anteriores deverão realizar um novo cadastro para o ano letivo de 2022 Para ter direito ao passe, pois uma nova triagem será feita pelo núcleo de transporte do município Porque o núcleo de transporte escolar vai fazer a triagem para ver se esse estudante reside a no mínimo 2 quilômetros de distância de onde está matriculado Então esse estudante que reside a no mínimo 2 km de distância da unidade onde está matriculado, ele passa a ter o direito ao passe escolar A partir deste ano, a mesma empresa que assumirá o serviço de transporte público fará o serviço de transporte de alunos No ano de 2021, com o encerramento do serviço da antiga empresa de transporte público A Secretaria Municipal de Educação assumiu para si a responsabilidade de transportar esses estudantes Agora no ano de 2022, com uma nova licitação que aconteceu Nós possuímos agora uma nova empresa que vai oferecer o transporte público E essa mesma empresa que fará o transporte dos nossos estudantes, tanto da rede municipal quanto da rede estadual Tá aí, né? Atenção, os pais, os filhos, né? Que dependem do passe escolar, do transporte Devem entrar em contato com a Secretaria de Educação para fazer o cadastro Vale ressaltar que o transporte público, gente, ainda não voltou a operar em Três Lagoas Nós acabamos de receber aqui uma ligação, as pessoas estão perguntando sobre o transporte coletivo Ainda não, Três Lagoas segue sem o serviço de transporte público Já está definida a empresa que vai fazer esse serviço, que é a Rabone Mas ela não começou o serviço ainda porque está dependendo da instalação, das catracas Ali de todo o sistema que é necessário para implantar o serviço na cidade A previsão, segundo o proprietário da empresa, é de que o serviço ainda comece a operar neste mês de janeiro Mas a gente ainda não tem uma data definida para o início da operação do transporte coletivo aqui em Três Lagoas A gente, por enquanto, ainda segue sem esse serviço 7 horas e 55 minutos E por falar em educação, gente, o Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul Pretende instalar cursos na área de energia solar em 2022 A Day Oliveira, ela esteve no Instituto Federal para saber um pouquinho mais e traz mais detalhes para a gente agora O diretor do campus de Três Lagoas explica que o ramo de energia solar é um setor com grande capacidade de desenvolvimento E se faz necessário profissionais capacitados para esta área de atuação O Brasil hoje utiliza na sua matriz energética em torno de 2 a 3% de energia solar apenas E um país com tanta irradiação solar E essa crise que todo ano a gente passa energética por conta da dependência das hidrelétricas Vem sendo questionada O aumento da energia e o pessoal, inclusive, vem recebendo investimento dos bancos na área de energia solar As próprias casas estão colocando painéis em suas casas, produzindo a sua energia Então é uma área de muita expansão, tem muito potencial E a gente precisa de gente capacitada para atuar nessa área O objetivo é atender a necessidade do mercado de trabalho neste setor Como um dos objetos de estudo para o curso, será utilizada a usina fotovoltaica Instalada aqui no Instituto Federal de Três Lagoas em funcionamento desde 2018 Inicialmente, entre os cursos a serem ofertados, será o de eletricista de instalações elétricas fotovoltaicas Que será exigido para o aluno apenas o ensino fundamental completo Através das nossas redes sociais, a gente vai divulgar bastante esses cursos E teremos também cursos para quem já possui o curso técnico de eletrotécnica Então é uma especialização E para 2023, ofertaremos inclusive uma Lato Senso Que é uma especialização para quem já tem graduação na área Então inicialmente já vão ser essas três ofertas na área de energia solar Um dos fatores que possibilita a implantação dos cursos em Três Lagoas É o fator do campus do Instituto Federal ser escolhido como centro de referência na área de energia solar O IFMS faz parte da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica E somos mais de 650 campus no Brasil E o campus Três Lagoas está sendo escolhido para ser um centro de referência na área de energia solar A gente está recebendo investimentos para construção de telhados, compra de painéis Agora são 7 horas e 58 minutos 7 e 58 Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente A respeito da pergunta do dia que nós falamos aí a respeito das restrições, do aumento de casos de Covid A Jo lá do bairro Jardim Alvorada, ela diz Bom dia, Ana, é complicado, né? Na minha opinião, eu acho que o comércio não pode parar Aliás, nada deveria parar por causa dessa pandemia Mas, por outro lado, eu acho que a população tem que ter a consciência que esse vírus ainda está aí, né? Se cuidar, usar a máscara, o álcool gel, enfim Uma semana abençoada para você Muito obrigada, viu, Jô? Na audiência, sempre aqui participando com a gente, mandando recadinho A Maria lá do Parque São Carlos também mandou recadinho para a gente Aqui, muito obrigada a todos vocês que estão participando, interagindo com a gente Mandando seu recadinho Quero agradecer a audiência também do Custódio na Sintonia Mandou recadinho para a gente que é através do WhatsApp da Cultura e da TVC A Eva lá da Estância, Cristina, né, Eva? Muito obrigada pela audiência Enfim, a todos vocês que participaram Seu Divino Teodoro também na Sintonia, né, Seu Divino? Bom dia, muito obrigada pela audiência Ele sempre manda recadinho para a gente às segundas-feiras O Claudio também mandou recadinho para a gente Muito obrigada Outro recadinho aqui é da Vanda Queiroz do Paranapungá Né, Vanda? Bom dia, viu, minha querida? Muito obrigada pela audiência Ela diz uma semana abençoada para todos Obrigada, viu, pela sua audiência Enfim, a todos vocês que estão interagindo com a gente Mandando seu recadinho Muito obrigada O Antônio Luiz tem um recadinho bacana para a gente agora, Antônio Luiz? Pois é, Ana, esse recado é especialmente para os empresários aqui da cidade Você já conhece o Cicred e as super vantagens que a cooperativa oferece para os seus associados? Se você ainda não conhece, a hora é agora A Associação Comercial de Três Lagoas fechou uma parceria com o Cicred Que está com condições exclusivas para alavancar e muito o seu negócio As maquininhas de cartão têm descontos de até 30% nas taxas e 90 dias de isenção da mensalidade Além disso, você consegue antecipar os recebimentos do cartão com uma taxa de 0,99% E não acabou ainda não, viu? Só o começo A emissão de boleto é por apenas R$ 1,96 por título liquidado Folha salarial por apenas R$ 0,69 e pagamento a fornecedores com custo do TED e DOC a R$ 4,99 por lançamento É muito benefício Com o Cicred, todo mundo sai ganhando A cooperativa que está sempre em busca do melhor para cada região Conheça todas essas oportunidades únicas É só conversar com o gerente do Cicred Na agência de Três Lagoas, na Helmano Soares, 442 Quem coopera, cresce Ana Oito horas em ponto Eu quero agradecer também a audiência do Carlos Antônio da Silva Pereira Ele diz que o seu programa é um exemplo para Três Lagoas Obrigada, viu Carlos, pela audiência, pela sintonia Ele está lá, está na fazenda Carlos, o Carlos da Jucá de Castro O Carlos da Jucá de Castro Muito obrigada, viu Carlos, pelo carinho, pela audiência A Maria Martins também na audiência Enfim, a todos vocês que interagiram com a gente Que participaram, que mandaram o seu bom dia O seu recadinho Muito obrigada, de coração A gente volta amanhã a partir das 6h30 E mais uma edição do RCN Notícias Já estamos chegando ao final do RCN Notícias Desta segunda-feira Eu quero agradecer a todos pela audiência Pelo carinho, pela sintonia Eu desejo para você uma excelente segunda-feira Um excelente início de semana Que seja uma semana muito abençoada De muitas conquistas, de muitas coisas boas E saúde principalmente, tá bom? Até amanhã, pessoal Apoio, Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Passadeiras.com Especialista em passadoria e soluções para o seu dia-a-dia RBM Tecnologia em Certificação Digital Autoridade de Registro Serasa Experian Autoposto Sem Limites Avenida Olinto Mancini 1160 Estoque e materiais de...